Aqui no município de Rolim de Muro, algumas ruas no centro da cidade, na região central, estão recebendo uma galeria. Essa aqui, por exemplo, é a Avenida Rio Branco, aqui no município de Rolim de Muro. Essa aqui, essa era uma reivindicação, uma cobrança antiga dos moradores aqui, para que isso viesse a acontecer. No tempo das águas, eles sofreram bastante aqui. Na poeira também, há também uma promessa de passar por aqui a pavimentação asfáltica. A gente vai conversar com alguns moradores aqui, para saber do que eles estão achando desse serviço que está sendo realizado aqui, nessa Avenida Rio Branco, aqui em Rolim de Muro. Aqui nunca teve nada, só bagunça, né? Era um barroqueiro danado, a gente aí morava na lama, né? Agora está melhorando, se fazer isso aqui, é melhor, né? Deu o asfalto, né? Nós melhoramos demais, né? O sofrimento do senhor aqui maior era quando? O meu sofrimento aqui é só para sair à noite, antes de ir para a igreja, né? É difícil isso aí, né? No tempo das águas, como é que é aqui? No tempo das águas, a água aqui nunca entrou não, mas aí vira uma chorrada, né? O torno danado, né? E agora com isso aí pode melhorar? Tem em casa aqui que entrou água. Entrou em casa aqui que entrou água, lá entrou, ali entrou. A minha não entrou porque eu aterrei. Eu acho que vai melhorar demais, não vai? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Se Deus quiser, né? Nós esperamos que melhore mais, né? Se sair o asfalto, não é melhor, mano. Dona Natalina Pereira mora em Rolim de Moura há 38 anos, especificamente na Avenida Rio Branco. E de acordo com ela, sempre sonhou em ver a rua da sua residência em condições melhores. Hoje isso já quase é uma realidade, destaca a moradora. Os outros falavam que ia ter asfalto, ia canalizar isso aqui, a gente nem acreditava. Tem hora que parece que isso ainda é uma mentira ainda. Vai melhorar 100%? Com certeza, com certeza. Qual é a mudançada mais sofrida aqui? Rapaz, mas é a poeira. A poeirona aqui, porque a gente tem um negocinho aqui, um comércio, a gente quase não pode nem abrir direito, por causa de sujar tudo as roupas, né? A poeira, as águas, tá aí mais ou menos. Não vinha água assim aqui pra nós mais, né? Mas muito bom. Vai ficar bom. Com certeza, graças a Deus.